Bom dia a todos, prazer estar com vocês, sou professor Padilla, também diretor do Instituto Paulo Freire, a gente gosta de cantar, que é entendendo a arte como forma de conhecimento de expressão humana, não só como uma dinâmica, uma alegoria, uma coisa para divertir. Então, eu também faço um pouco de música, e essa música que eu queria cantar com vocês, ela tem praticamente o regalo do ECA, que eu fiz há mais de 25 anos. Uma música que, onde eu quis contar um pouquinho a história de muitas pessoas que foram minhas amigas na infância, pessoas com quem eu brinquei, com quem convivi, que infelizmente não estão mais entre nós, questões sociais que afligem o nosso país. Então, essa música chama Tendências. Música 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 Muito importante na vida da gente. São pontos que marcam muito a vida da gente. É claro que aqui estão reunidos muitos autores desse livro, que hoje, 25 anos depois, também é marcante esse dia 13. Porque nós temos que dizer não ao retrocesso. Portanto, o título do livro, né? Então, salvar o ECA tem todo sentido hoje, porque a redução da maioridade penal, ela não mexe só, mexe com o ECA inteiro, e não só com a idade, e mexe com uma das conquistas maiores desse país no campo dos direitos humanos, que foi o ECA. Que foi depois também introduzido em outros países da América Latina, a partir do nosso exemplo daqui do Brasil. O maior desafio é também fazer com que a legislação entre numa cultura de direitos humanos na população. de um lado são os instrumentos legais que a gente precisa dispor para fazer valer esses direitos, e do outro lado é a criação de uma cultura, que precisamos muito no momento que nós estamos vivendo de imensa raivosidade. Paulo Freire usava até justa ira, mas não é só de justa ira que vivemos hoje, vivemos um momento de um ódio de classe, eu diria, vivemos um momento também de uma agressividade que se manifesta, não só nas redes sociais, mas também nas ruas. E nós estamos evoluindo toda vez que avançamos na questão da agressividade. Contra essa agressividade, nós não podemos opor uma outra raivosidade, nós temos que opor uma cultura de diálogo, do entendimento, do esclarecimento, senão vamos viver um período de ascensão do fascismo. Como o William Reich descreve lá nos anos 30, antes desse movimento, antes de toda a guerra que existiu depois, sanguinária da Segunda Guerra Mundial, ele faz a análise da ascensão do fascismo, dizendo que ele viu o germe dessa ascensão do fascismo nessa agressividade dos jovens nas ruas da Alemanha. Então, nós estamos vivendo hoje mais ou menos isso. Por isso que precisamos celebrar os direitos como estamos celebrando hoje, e o ECA em particular. Por isso que precisamos estar unidos nas nossas divergências, buscar mais o que nos une, o que nos separa, e na nossa grande diversidade, que é uma grande riqueza. Esse documento aqui, que é o Tribunal Permanente dos Povos, em 1999, nós fizemos um tribunal aqui em São Paulo, um tribunal internacional, coordenado pela Ordem dos Advogados e Comissão de Direitos Humanos, e foi no Memorial da América Latina. E naquele momento, em 1999, o Brasil já tinha sido condenado, por esse tribunal, pelo não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E interessante que todas as sessões feitas em cada canto do Brasil, cada uma delas acusou a família pelo não cumprimento dos seus deveres em relação às crianças. E o tribunal absorveu a família e culpou e condenou a sociedade pela omissão e o Estado pelo não cumprimento, pela não implementação dos direitos básicos de criança e adolescente. Ou seja, então, nesses 25 anos, foram muitos momentos em que nós participamos, que foram registrados. Este aqui é o grande momento desses 25 anos para a gente não deixar de continuar lutando, porque muitos já se foram, como o José Lito Lopes Martins, Terezinha Helena, né, Estela? Cacil da Ciute, Adelar de Consone, essas pessoas que passaram por essa luta, para essa trajetória da militância, Dom Luciano, mas que deixaram o seu legado de resistência e de luta. Então, aqui nós somos os que aceitamos continuar organizados e lutando para que o ECA não sofra retrocesso. Bom dia a todos e todas. Hoje é um dia realmente... Não sei se de celebração, sim, concordo. Porque as lutas, as conquistas, precisam ser celebradas. Não sei se exatamente de comemoração, porque as preocupações são tantas. Mas, durante a semana, vários de nós têm sido chamados a se pronunciar a respeito desse momento do ECA, avaliar os avanços, os retrocessos e de assim por diante. Todos os anos isso tem acontecido. Mas eu gosto de pontuar o que significou o ECA do ponto de vista da ruptura, não só com os 500 anos de história do Brasil, mas com uma tradição cristã e católica ocidental de 2 mil anos. Eu acho que isso nunca é avaliado adequadamente, mas quando a família se lembra desse tribunal que absolveu a família e condenou a sociedade e o Estado, eu acho que a mudança mais profunda que o ECA faz nessa linha de sermos um Estado laico, é de reconhecer os direitos da criança e do adolescente independente do que sejam os seus pais. O ECA recupera uma tradição que não é ocidental, não é cristã, não é católica, de ser os filhos propriedade coletiva e não propriedade individual dos seus pais. No ECA, pai é pai enquanto for necessário e suficiente para proteger os direitos dos seus filhos. À medida que são capazes de colocar em risco os direitos fundamentais dos seus filhos, deixa de ser pai, deixa de ser mãe. Então a responsabilidade pelo desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, segundo o ECA, é uma responsabilidade coletiva de todas as pessoas, de todas as estantes. Isso é o que faz os povos primitivos, certo? Os índios, os africanos, os aborígenes, para eles, filhos são patrimônio coletivo do grupo e não propriedade privada dos seus pais. Eu acho que isso é uma dificuldade de se entender quando está em discussão, por exemplo, essa questão da redução da idade penal. Durante muito tempo, se teve a tradição de que ou os filhos pertenciam às famílias ou pertenciam ao Estado. Ao Estado pertenceu o menor. À família pertenceu as crianças. Essa é a tradição que nós construímos. A criança versus o menor. E essa tradição do Estado tutelar se acirrou brutalmente com a lei do vento livre. Em que os senhores de escravos tiveram que entregar ao Estado ou vender, ao custo de 500 contos de réis, à época, as crianças que tinham, sob a sua tutela, nas seis alas. E o Estado teve que criar inúmeras instituições por meio do Ministério da Agricultura. É curioso isso, porque escravo, naquela época, era coiso, era equiparado aos animais. Então, a tutela dos escravos se dava por meio do Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura, ao receber e pagar por essas crianças devolutas, teve que incentivar e criar várias instituições para acolhê-las. Hoje, basicamente, cada um está por conta própria. Aqueles que escorregarem nas convenções sociais e atropelarem as regras de convivência social e caírem na mão do Estado, esses estão ferrados. Colocada em discussão hoje a questão da redução da maioridade penal, foi o único fato capaz de revitalizar aquele movimento que o Gadot se referiu no início. Durante todo esse percurso, a gente tem ouvido muitas queixas de pessoas, de instituições, ah, o movimento se desmobilizou, quer dizer, as pessoas não discutem mais o Estatuto da Criança e do Adolescente, os fóruns regionais, se desarticulados e tudo mais. Então, foi preciso acontecer um fato negativo como esse, desenterrar uma PEC lá de 1993, que foi a primeira reação do Congresso Nacional à aprovação do próprio ECA, para ressuscitar esse movimento e as pessoas voltarem a discutir os direitos da criança e do adolescente, a normativa nacional, internacional e de assim por diante. Então, vou pensar pelo lado positivo. Um país que dorme e acorda pensando no destino das suas crianças, um país que passa a noite, vira as meses, vira ano, pensando e discutindo os direitos da criança e do adolescente, também está no caminho certo. Estávamos nós, em 2014, reunidos numa reunião do Sedeca Paulo Freire, Centro de Direitos Humanos e de Defesa da Criança e Adolescente, Sedeca Paulo Freire, nós, eu, Roberto Padia, Roberto da Silva, Roberto Stam, Juliana, Janaína, conversamos, porque nós não faríamos uma publicação que lançassem um apelo à sociedade em relação, em favor ao ECA. Sabíamos nós que não adiantava lançar materiais que fossem contrários à redução da maioridade, porque isso teria pouco impacto na sociedade. Mas lançar um documento, um material que viesse ao encontro dos militantes, que os convocasse à luta novamente, talvez tivesse mais êxito. E foi nesta reunião de planejamento do Sedeca que essa ideia se originou e daí fizemos os contatos. E o melhor de tudo foi que a cada contato feito era de pronto o aceite. Então, eu agradecer imensamente todos os autores, 26 autores, autoras, que aceitaram prontamente escrever e contribuir com o seu conhecimento para que esse e-book fosse hoje uma realidade. A gente produziu, como o livro não vai ser impresso, então a gente produziu um hot site que vai ficar à disposição para que as pessoas conheçam mais sobre o livro, possam baixar gratuitamente também o livro e deixar comentários, enfim, se cadastrar, poder mandar uma mensagem para a gente trocar. porque a ideia, quem sabe, é a gente poder fazer um segundo, um terceiro, né? Eu acho que nesses 25 anos, pelo menos para mim também, que tenho esse trabalho de militância, esse é um dos pontos positivos, né? A gente poder reunir esses textos todos e poder, enfim, socializar e todo mundo ter acesso. Eu espero que vocês gostem do trabalho. Então, é assim, no endereço www.paulofreire.org barra eca, a gente tem esse website, tenho aqui a pagininha de abertura, que fala um pouco desse dia, depois vocês podem ler, acho que não vale a pena a gente ler aqui nesse momento, mas vai estar à exposição. Depois a gente fala um pouco mais sobre o ECA, aqui, Sedeca Paulo Freire, Instituto Comitê dos... as entidades também que apoiam o Comitê Estado dos Direitos do Mundo de São Paulo e também temos aqui um texto que a gente fez sobre o ECA. Daí sim, a gente tem os autores, todos os autores que contribuíram, né? Que tem texto aqui. Temos depois uma aba que a gente traz um pouco da história do Comitê Estado dos Direitos Humanos, tá? Desde 2013. E as instituições parceiras que integram o Comitê, né? Gaspar Garcia, Pedro Paulo Freire, cadê-la pra ver? Sim. Né? Aqui mais pra cima, o Sedeca, a Cate, enfim, todas essas que afro, assim, então mais alguns. A Abre é a das minicentral do movimento, do movimento populares, né? Foi o que a gente não tinha citado, a MST. Enfim, com link pras páginas, né? De cada um deles. Temos aí também algumas frases que a gente vai sempre trazer, são frases dos textos, né? Dos autores, a gente vai sempre mudar, todos os dias a gente vai colocar, mudar, aumentar as frases. E, finalmente, o livro, né? Quando a gente pode baixar, cadastrando, a gente se cadastra e recebe, mas eu já já vi aberto aqui, deixa eu ver se eu vou digitar pra gente ir mais rápido e vou visualizar aqui pra gente, pra vocês terem ideia do que é. Então, tá aí, a nossa capa, página de abertura, expediente, e uma dedicação que a gente fez, dedicamos a essa publicação às militantes dos direitos humanos pela luta incansável em defesa dos direitos das crianças e das adolescentes do Brasil. Eu, nesse momento, me sinto profundamente emocionada. 25 anos de abertura, que é algo precioso na nossa vida. Ele pautou, no fundo, milhares e milhares de pensamentos, de ideias, de sugestões, de propostas, realmente, pra configurar um dos livros mais importantes deste país. que poderia, nesse momento, na minha avaliação, estar muito mais concretizado nas escolas, na família, nas instituições educativas ou nas instituições sociais, nos órgãos políticos, nos parlamentos, etc. Mas nós sabemos que ainda somos os moicanos dessa grande luta e dessa grande caminhada. Porque só quem viaja de campo a campo nesse imenso território é capaz de entender quantas pessoas engajadas que doam a sua vida, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da sua concretude de trabalhar com crianças pequeninas na educação infantil, no ensino médio, nas universidades. Agora, falta alguma coisa fundamental pra que isso venha cada vez mais ser socializado. No fundo, é a agregação da palavra educação. É a educação na sala de aula, é a educação nos hospitais, é a educação na assistência social, é a educação nos órgãos públicos. De pequenininho, educação infantil até a pós-graduação, como falta pessoas capazes de entender, compreender que a missão é de cada um de nós. É na nossa casa, formando os nossos filhos como agentes multiplicadores da esperança, do sonho e da utopia, de que as crianças têm esse direito e precisam ser compreendidas nessa dimensão, nesse paradigma que foi construído por comunidades empobrecidas de indígenas, de negros, de brasileiros vindos de cada canto e lugar. Cada um tem lá o seu risco, o seu ponto, as suas ideias e seus ideais nessa composição maravilhosa desse estatuto que tem que ser nesse momento celebrado. Eu acho que o e-book o que significa? Significa a gente olhar o e-book essa experiência, esse gesto simbólico que é profundamente revelador, profundamente construtivo é da gente pensar e erradicar e acabar no Brasil e por isso que eu lembrei do João Wilson, da política de genocídio contra a criança e o adolescente. Eu acho que o que está em jogo é isso. A gente fala, nós estudiosos, o pessoal da sociologia e da história fala muito do holocausto. Eu acho que o Brasil criou um holocausto contra a criança e o adolescente. E eu acho que quando se fala da redução é de novo colocar a volta, é de se estabelecer de novo, veja, quando a gente pega os indicadores sobre tudo dos filhos negros que estão sendo assassinados, quer dizer, é a gente colocar em jogo a gente colocar isso. E a grande novidade que eu acho que o estatuto trouxe e a grande alegria que está aí do estatuto está colocado para nossas lutas é que o estatuto colocou que política de qualidade ela tem que ser democrática. Ela tem que ter um espaço democrático e que as pessoas participem como sujeitos. Que os adolescentes possam falar, que as crianças possam falar e que ninguém deve falar por ninguém. Cada pessoa é sujeito da sua fala, do seu diálogo, da sua profundidade. Eu acho que esse tempo de construção do estatuto e aí o professor estava colocando que da braça da experiência que nós tivemos na braça da séria foi um espaço democrático. Foi por isso que a gente conquistou. E neste momento o que está em jogo é a discussão dos espaços da experiência democrática. Não é possível pensar em direitos humanos sem experiência democrática em que as pessoas possam ser sujeitos da sua própria história. Eu acho que o estatuto inteiro ele traz isso. E as entidades e as instituições também ganharam o estatuto democrático. A questão do município. O município era uma entidade que não tinha nenhuma proposta se democratizou graças ao estatuto. E outras instituições e outras relações. A escola hoje a grande dificuldade da escola a grande dificuldade de todas as instituições é aprender a viver a democracia. A grande experiência da família é a gente ter uma experiência democrática. E que a gente não consegue ter essa experiência democrática. Na escola a gente não consegue ter essa experiência democrática e nos diferentes espaços. Então assim qual é a minha sensação de estar participando desse movimento é de dizer viva a democracia que todos nós estamos que aprendendo. Bom dia a todos e todas. Satisfação imensa estar aqui e também uma satisfação muito grande quando eu recebi o convite para falar sobre esse tema. E aí eu fiquei pensando puxa vida né relacionar o método Paulo Freire ao ECA é uma tarefa que não me parecia tão fácil. Mas depois eu fui percebendo que há muitas singularidades entre eles. Muita gente fala assim ah mas Paulo Freire não criou o método não se deve falar método Paulo Freire. Mas ele dizia assim eu não sou um metodólogo mas se quiserem falar me relacionar ao método que seja um método de aprender e não um método de ensinar. E como nós aprendemos a todo momento ao longo da vida a gente continua usando esse termo método mas com esse viés com esse recorte de que é necessário aprender cada vez mais. E aí buscando uma singularidade entre o método Paulo Freire e o ECA eu pensei o seguinte bom ambos são um conjunto de princípios a gente tem na metodologia freiriana princípios muito claros e também no ECA existe o princípio o princípio maior que é de garantir as crianças e adolescentes desse país o direito a uma vida decente o que nós vemos hoje é o caos completo e a impossibilidade desse direito estar totalmente assegurado por isso estamos aqui por isso continuamos lutando por isso buscamos cada vez mais fortalecer o ECA uma coisa muito presente na metodologia freiriana que é um princípio básico é a questão do diálogo o diálogo que leva a necessidade de a busca pela libertação a busca pela transformação social o ECA exige um diálogo constante um diálogo com as instituições um diálogo com a família um diálogo com a igreja um diálogo com a sociedade esse diálogo tem sido permeado como o professor Enoacir Gadotti falou por muita intolerância então nós precisamos também resgatar Paulo Freire que trazia muita questão da amorosidade a questão do respeito a questão do viver com boniteza viver com leveza então nesse sentido nós encontramos muita singularidade entre os dois depois vocês vão ver o artigo o artigo fala da necessidade da gente se reconhecer como ser inacabado e de buscar nesse inacabamento nos aperfeiçoar cada vez mais e com isso também a necessidade de reinventar o método Paulo Freire e de reinventar o ECA tornar quando a gente fala aqui em salvar o ECA nós estamos na verdade reinventando trazendo para uma lei para um conjunto de leis que foi criado há 25 anos atrás trazendo as questões de hoje trazendo a necessidade de repensar como enfrentar as questões que se apresentam hoje no nosso cotidiano mas eu quero terminar com uma frase de Paulo Freire que eu acho que traz muito bem essa necessidade de nós estarmos pensando da forma como ele propunha que pensássemos com esse olhar mais cuidadoso e mais carinhoso às crianças e adolescentes Paulo Freire disse isso em uma palestra quando ele estava à frente da secretaria ele disse assim penso nos meninos com fome nos meninos traídos nas meninas vilipendiadas nas ruas deste país deste e de outros continentes meninos e meninas que estão inventando outro país que nós mais velhos temos que ajudar essas meninas e esses meninos a refazer o Brasil ajudemos esses meninos a reinventar o mundo então esse é o convite que nos faz Paulo Freire e é o convite que eu faço a todos nós aqui que nós continuemos nossa luta para reinventar o outro mundo possível eu acho que é uma aplicação inter trans disciplinar como eu gosto de dizer porque ela traz a experiência as reflexões as práticas as teorias que vai de nós aqui que carregamos nossa história nossos estudos nossas teses então ela é uma aplicação importante por esse motivo mas também por continuar a luta do ECA e fazer o que como falou a Sônia agora mesmo atualizemos a reflexão e a prática então que nós possamos socializar o mais possível esse documento que é uma aplicação virtual um e-book e a gente sabe que hoje na internet tem muita porcaria tem muita coisa que não presta quase nada o facebook por exemplo te usa tentando que as pessoas reajam a reflexões mas o que faz sucesso na facebook é foto que às vezes não diz muita coisa mas assim então que nós possamos ocupar as redes sociais com esse material e quanto mais compartilhar socializar em diversos espaços isso é muito importante o texto que eu escrevi ele reflete um pouco sobre a questão do tempo do ritmo histórico social e cultural das crianças e dos adolescentes a escola ainda não faz isso o currículo nacional ainda também não faz isso então eu tenho pesquisado sobre o currículo planejamento eu reforço nesse texto a importância de os professores conhecerem o ECA a gente sabe que infelizmente poucos ainda o conhecem apesar de 25 anos as escolas ainda não tem a prática de lerem o ECA estudarem o ECA na minúcia como conteúdo de sala de aula então respeitar sobretudo o tempo cultural da criança o professor não sabe fazer esse respeito por isso que as mudanças estão tão leitas o ECA é um documento que todo mundo sabe maravilhoso rico muito bem construído elogiado e criticado por isso mesmo e às vezes diz tem muito direito para o aluno quem diz isso é quem não estudou o ECA quem não entendeu a natureza da sua historicidade da sua importância pedagógica inclusive então que nós possamos formar professores e professores sempre mais usando o ECA sempre que tivermos experiência que possamos inserir o ECA como um conhecimento científico fundamental para que ele seja incorporado às práticas porque senão fica o documento tão importante que nós lutamos lutamos não conseguimos no chão da escola e fora da escola que ele seja importante de fato nos livros dos movimentos e a equipe de discussão popular não só na discussão formal então eu quero nessa breve reflexão do artigo valorizar o respeito aos ritmos aos tempos culturais da criança para que isso seja incorporado ao currículo da escola quando a gente for capaz então de ver o professor lendo o ECA estudando o ECA valorizando a reflexão junto com a criança como fez por exemplo Osasco recentemente junto conosco não sei quantos primeiros eibais do ECA para que cada aluno cada professor cada escola tivesse esse documento como material de formação aí sim de ver as mudanças acontecendo aos poucos nos próximos 25 anos quando estamos aqui todos vivos como eu ando 50 anos do ECA a gente vai festejar que as mudanças aconteceram também por nossa contribuição humilde aqui com esse caderno Bom dia a todas e todos Bom dia Eu acho que foi ótima a sua fala porque agora eu posso entrar como professora da rede pública do estado para falar assim quando nós fomos convidadas eu e minha companheira Lilian para escrever o artigo a gente pensou bom o que a gente pode falar de positivo porque são tantas coisas ainda são tantas situações a serem superadas o que a gente pode falar de positivo que acontece dentro da escola e aí é assim acho que a educação ainda não se apropriou do ECA e isso por várias questões mas por falta de investimento em política pública então a gente não consegue mesmo perceber esse diálogo e essa movimentação dentro da escola só que por exemplo uma experiência muito importante que nós tivemos foi a conquista a implantação da rede de proteção então a rede de proteção é fantástica porque quando você começa a dialogar com todos os serviços e falar assim olha a gente não existe receita não é que você vem aqui traz um problema a gente vai resolver porque as soluções são coletivas o que a gente pode fazer para resolver e para promover os direitos das crianças para que isso não ocorra novamente então a rede de proteção era algo que dava super certo quando a gente traz essa discussão a gente traz para dentro da escola também essa conversa com os educadores mas também com os próprios adolescentes crianças e adolescentes então como a gente vai fazer para que o estatuto ele faça parte da nossa vida vamos lá pessoal o Grêmio é algo super importante e que os adolescentes têm se apropriado cada vez mais então a gente tem que falar assim dessas coisas importantes que acontecem dentro da escola é que a gente acaba não conseguindo dar muita voz não divulgar essas ações mas elas acontecem ainda que de forma isolada mas elas acontecem esse é um momento de marcar não só os 25 anos mas também de marcação política a gente está num período de um risco muito grande de retrocesso de luta aqui tão bem colocada feito que o histórico por quem venceu essa luta na época então a gente tem um objetivo muito grande que é marcar os 25 anos e também fazer um enfrentamento fazer a resistência e aí esse tema da segurança pública é um tema que está aí no cenário político e a gente tem que pensar que segurança pública é essa ela está focada em que? ela está focada no punitivismo na prisão e numa produtividade policial se a gente olhar o ECA o ECA não é isso o ECA se contrapõe a isso porque ele enxerga o adolescente como um sujeito de direitos como um sujeito em desenvolvimento e exige que vários atores vários entes estejam envolvidos nesse processo a sociedade o Estado a família enfim todas essas instituições fazem parte do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente então o ECA faz o enfrentamento da sua política e é por isso que querem mudar o ECA né porque ela é resistência então o nosso desafio é não só lutar para salvar o ECA mas também desconstruir essa ideia de política de segurança pública pautada na produtividade policial focada no aprisionamento indicador de prisão se você for lá na Secretaria de Segurança Pública lá no site da Secretaria de Segurança Pública e olhar como eles nomeiam as prisões em flagrante é produtividade policial essa é a lógica e quando eles prendem adolescentes né quando eles levam os adolescentes é claro que eles ficam assim ah mas eu não posso computar isso né como uma prisão então qual que é a lógica que está envolvida por trás disso por acreditar estamos aqui continuamos nessa caminhada né acho que isso é importante a gente acreditar no jogo né e para falar do sistema de justiça a gente também pensou nesse acreditar em um novo modelo né um novo paradigma lá em 2001 não sei se vocês lembram quando as duas torres gêmeas foram derrubadas um dos filmes que estavam passando dos países filmes internacionais que ganhou bilheteria bateu recorde era o filme do Homem-Aranha né e no final do filme com toda aquela ideologia norte-americana de dominação parecia o Homem-Aranha ensinar as duas torres né a bandeira norte-americana tremulando e falando que aqueles que tem poderes superpoderes tem mais poderes devem primar pela ordem mundial e para aqueles que tem poucos poucos poderes né escrever sobre o sistema de justiça é mais ou menos pensar nisso aqueles que tem muitos poderes como é que eles vêm a servir né não na ideia de escrever um artigo ou uma página para falar mal do judiciário ou do promotor ou do defensor ou do advogado desse sistema que é muito poderoso mas como problematizar esse sistema que tem muito poder e que esse poder venha a servir né o que a gente aprendeu né que mesmo nas comunidades eclesiales a gente sabe que o Deus que é muito poderoso é o Deus que tem misericórdia que vem servir ao ser humano para dar a vida digna né que a gente possa através do poder servir o próximo e nos ajudar e partilhar o poder que eu tenho com aqueles que tem poucos poderes então o texto do sistema de justiça é mais ou menos problematizar isso né esse avanço que é o sistema de justiça com muitos atores com muito poder o ministério público né o promotor o juiz com sua toga o defensoria pública que são salários altíssimos né são profissões aí que tem da área pública que são aí tá no topo né da esfera né tá no topo como é que esse sistema de poder podem servir ao adolescente a criança que tem um pouco poder ou sem voz né ou sem vez os infantes então a lógica do texto é justamente problematizar isso né é o sistema de justiça para esse servir não contradizer e combater mas como acordar esse judiciário para um verdadeiro servir a partir das demandas sociais e do ECA que traz um novo paradigma principalmente para sair da lógica cartorária mas ver uma lógica muito maior muito mais interdisciplinar que são todos os direitos né educação, saúde, família, religião enfim todos os direitos que tem que ser também imprimados pelo sistema de justiça a gente tem sido desafiado a trabalhar a concepção de educação de Paulo Freire olhando para a formação dos professores para a educação infantil e para uma pedagogia na infância e foi muito bacana poder estar nesse lugar porque eu estive num outro lugar antes que foi a experiência de estar aqui no instituto durante quatro anos assessorando a Secretaria Municipal de Educação de Osasco na época a professora Maria José Favarão era secretária e que a gente sob o comando aqui da diretoria do IPF nos desafiamos a realmente colocar o ECA nas escolas na formação dos professores na formação dos familiares na formação das crianças inclusive com as crianças a gente tinha um projeto Sementes de Primavera que era o exercício da cidadania desde a infância então foi uma verdadeira escola que eu pude participar durante quatro anos com toda uma equipe aqui e aí a gente agora está sendo desafiado a pensar a pesquisa uma pesquisa intervenção na educação básica especialmente na educação infantil então convido a todos para que leiam todos os textos são textos curtos de uma ou duas páginas que vocês vão gostar bastante eu falo de duas éticas neste texto pelo menos eu tentei a ética e eu vou falar numa linguagem mais próxima do Paulo Freire entre o diabolismo e o simbolismo ou seja entre a ética conservadora e a ética de um outro mundo possível viu professor Márcio Gadotti e eu trouxe inclusive dois juízes brasileiros um da Bahia que fez todo o absurdo que fez tirando crianças e adolescentes de seus pais por um motivo por eles serem pobres e pega um outro juiz brasileiro que é o doutor Alexandre Gonzaga que eu fiquei muito feliz de ter contribuído nesse livro que pra mim é um grande educador brasileiro que ele é o juiz de Jaboticabau onde todo mundo queria mandar menino ele encontrou 170 pilhas de processo ele chamou toda a sociedade e falou não, eu não vou canetar sozinho vocês vão canetar esses meninos junto comigo e ali ele constrói uma metodologia de trabalho social é muita responsabilidade estar ao lado de tanta gente querida com tanta história com tantas memórias de tantos companheiros e a gente se engajar na luta dar continuidade a essa luta e como disse a Marcia agora por dentro também porque estudar a prevenção da violência doméstica agora gestante é uma coisa que mexe literalmente com as nossas entranhas porque é uma é uma luta que não é uma luta dentro de cada família é uma luta contra um gigante de um modelo econômico que vem para colocar as pessoas pensando individualmente pensando em relações de submissão pensando em relações em que um tem o poder e o outro é o seu objeto e aí eu acho que é uma luta que é muito grande então a responsabilidade é muito grande mesmo e de repente falando dessa luta nesse momento por dentro é você estar acordada desde as quatro da manhã não porque o bebê está chorando mas porque o bebê não parou de mexer desde as quatro da manhã né e assim e continuar defendendo né a infância como sujeito poxa já tem um sujeito né que já está fazendo graça desde as quatro da manhã e a gente continuar defendendo é os seus direitos e principalmente uma outra cultura né uma cultura que tantos de vocês já falaram aqui brilhantemente que eu fico até emocionada uma cultura do coletivo uma cultura de relações intergeracionais em que a gente pode é falar pensar em igualdade pensar em diálogo pensar em questões tão tão caras pra gente pensando numa concepção em que toda sociedade é responsável partilharem essa responsabilidade na luta por um outro mundo possível por outras relações familiares possíveis né pra prevenir a violência contra a criança porque se ela dentro de casa né dentro no seio da sua família ela não está protegida cabe a toda sociedade proteger e se colocar né e esse convite pra continuidade dessa luta essa grande responsabilidade que agora se faz por dentro eu me sinto muito confortável de saber que é muita responsabilidade mas que tem tanta gente querida partilhando comigo um outro mundo pro Pedro pro João pro Paulo e pros outros que estão por aí bom dia a todos e a todas primeiro dizer que é um prazer muito grande fazer parte dessa discussão dessa publicação enfim e dizer que a educação socioambiental tem feito muito pouco parte desse movimento das políticas públicas de direitos humanos e que por isso é muito importante sim a gente reforçar esse movimento agora que educação ambiental é essa né de que educação ambiental ou socioambiental a gente está falando se nós pensarmos numa educação que forma sujeitos comprometidos com o respeito à vida em todas as suas formas comprometidos com a educação que forma o prato que contribui para a realização de práticas diárias que são intencionais que são impregnadas de sentido que percebem a relação que existe entre aquilo que a gente faz aqui hoje e o impacto que isso tem no município no país no mundo né essa educação ambiental que não se contenta só em construir ações individuais mas que forma sujeitos para ocuparem espaços de participação social e contribuírem para a mudança da sociedade como um todo essa educação ambiental sim essa educação socioambiental contribui com todas dialogas é uma aliada das políticas de direitos humanos e nesse sentido é muito importante que a gente estabeleça relações entre o ECA entre o plano nacional de educação aí aqui já foi falado que a gente precisa educar a educação né e nesse sentido é muito importante que a gente pense a influência da mídia na formação dos sujeitos que existem que estão nas escolas hoje que estão nos espaços públicos que estão dentro das famílias e a gente tem aí uma situação muito especial hoje nesse momento no mês passado especialmente e agora também da aprovação dos planos municipais de educação nos planos municipais de educação a gente está vivendo um embate entre a família a religião as políticas públicas as propostas mais avançadas de educação mais progressistas as propostas mais conservadoras e é muito importante que todo mundo que milita na área de direitos humanos também participe da aprovação do plano municipal de educação a gente tem caminhado com uma grande sintonia de princípios mas lutando em espaços que não necessariamente dialogam então fica aqui um apelo para que a gente comece a trabalhar educação socioambiental nessa perspectiva mais política e mais emancipadora e de maior participação social essa educação ambiental é sim uma grande aliada das políticas de direitos humanos e que passe a ocupar outros espaços não só tanto quem milita na área de meio ambiente começar a participar mais das oportunidades de participação ligadas à educação e ligadas a direitos humanos com o contrário também acho que uma das grandes contribuições e o Roberto como ele disse na sua fala inicial também concorda foi a desconstrução ou seja o fim das instituições totais até 96 na capital paulista nós convivíamos com uma unidade chamada Sampaio Viana que congregava até 300 crianças de 0 a 6 anos 96 6 anos pós o ECA e eu fui assistente social desta unidade e aí Júlio Lancelotti Alderite Sposati Sala Graciane aqui presente nós fizemos um enfrentamento neste neste município para desconstruir esse grande complexo chamado Sampaio Viana que fica em cima do estado de Bacuimbu que era uma grande fazenda uma santa casa e que era meio comum São Paulo convivia de forma muito tranquila com esse grande complexo que as crianças saiam morriam de depressão por falta de contato físico então é com isso que a gente rompeu nesses 25 anos então 96 haviam crianças de 3 anos que morriam de depressão porque não tinham contato humano e pensar que abrigo é uma medida excepcional é em último caso porque criança nós nascemos para ficar junto com as pessoas como o Roberto diz a criança é da comunidade a criança é da família que cuida dela então esta mudança de cultura é a grande mudança que o ECA traz a outra mudança foi trazer dois organismos da democracia participativa mesmo que nós saibamos que nós vivemos uma inconclusa democracia porque a justiça de transição não foi ainda instaurada a questão do direito à memória a verdade a reparação do que foi a reparação em relação aos crimes da ditadura então essa inconclusa democracia nós conseguimos conquistar dois órgãos muito importantes o primeiro o conselho tutelar que é órgão zelador do direito da criança não é o antigo juiz abre aspas de menor não é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança percebeu violação eu vou acionar a rede de proteção que a minha já licitava eu vou acionar a OBS eu vou acionar assistência social para o meio do CRAS e CRES eu vou acionar a comunidade então este órgão estratégico importantíssimo tem um papel de zelador do direito não é de fiscal da lei é zelador o outro órgão criado pela democracia que o o João já bem citou é o conselho dos direitos criado as três e sérias né formulador de política pública para ser formulador eu tenho que conhecer a realidade então o conselho municipal dos direitos da criança atua dialogado com o conselho tutelar porque um verifica cada violação o outro pensa a política ao nível do município do estado da união ou seja órgãos estratégicos que precisam ser impulsionados por nós e aquele braço que a gente sempre chama que é o braço que dá força para a parte da sociedade que está nos conselhos que são os fóruns seja fóruns setoriais fóruns intersetoriais de política pública são os fóruns que dão toda a sustentação política para os representantes da sociedade nos conselhos imprimir força correlacionar forças então nesses 25 anos nós temos que impulsionar que esses órgãos atuem como eles foram originados eu li nesse final de semana o ECA comentado e no direito ao respeito à dignidade e à liberdade o Paulo Freire comentava e no direito à educação o Gadotti comentava ou seja nos comentários daquela publicação do Malheiros que saiu na época de 90 então essas pessoas nos dão elementos para a gente pensar em como a gente vai implementar continuar implementando no chão da escola da assistência social da saúde da sociedade o Estatuto da Criança e do Adolescente então com isso a gente se encerra a fala dos autores e vamos abrir para vocês que são convidados parceiros desse ebook que salvaram 25 anos do ECA a importância desse instrumento que nós temos agora para poder dialogar com o conjunto da sociedade da cidade correlacionando a questão da defesa da criança nos mais variados níveis de atuação seja na questão democrática seja na questão do direito este instrumento vai nos dar elementos argumentos para que a gente possa fazer esse debate no nível da Câmara Municipal na relação com as entidades com as instituições das escolas de maneira bem mais qualificada queria só aproveitar e dizer que quando falava do joízo eu fiquei lembrando daquela ruazinha lá onde o joízo faleceu e posteriormente onde faleceu onde foram assassinados os moradores de rua também quer dizer é a criança e depois é os adultos então essa é a história que a gente vive e queria lembrar de uma coisa boa que é a Oreca a gente foi a Oreca lá em São Bernardo e eu tive a possibilidade de participar desde o primeiro os cabelos brancos mas seria bom a gente fazer essa memória porque a associação dos meninos e meninos de rua foram lutadores e eles mesmos fazendo a luta pela implantação do ECA e aí criaram esse carnaval lá em São Bernardo eu reconheço o ECA mas se tem possibilidade seria importante o lançamento desse e-book na defensoria nós temos lá o espaço aberto o momento aberto toda sexta-feira seria bom mais cinco minutos mas a gente consegue um pouquinho mais mas seria muito bom que tivesse a presença de vocês lançando o livro o e-book lá no sentido de realmente empoderar a defensoria e cobrar da defensoria o papel que ela tem na defesa do ECA e temos defensores que estão inclusive ameaçados de morte por defender o ECA ali no Braz a gente tem umas coisas que é importante o movimento saber as crianças entram de cabeça baixa mão para trás e às vezes as mães tem que ouvir desaforo de juiz isso a gente está lutando contra e tem defensores fazendo essa luta junto com a gente mas é importante que a defensoria como instituição entre para valer nessa luta e se o movimento não cobra as coisas não acontecem primeiro vim aqui mesmo para cumprimentar todo esse empreitado feita inicialmente aqui pelo estudo Paulo Freire que sempre tem contribuído na história desse país com as suas ações e com as suas inovações e no momento tão complicado que nós estamos atravessando hoje como já foi narrado aqui pela Gorete nós realmente estamos passando por um momento de muita complexidade de diversas crises políticas e a sociedade hoje ela se encontra numa situação bastante difícil né cada vez mais ganha as ruas e ganha as discussões dentro dos poderes construídos hoje o debate sobre o impeachment de um governo democraticamente eleito e que passa por uma série de questões aí na justiça também de alta complexidade e aí diante desse momento essa fantástica ideia inovação aqui por parte de vocês os autores de trazer uma pauta positiva de recuperarmos a história de fazermos uma comemoração desses 25 do estatuto da criança falar do estatuto da criança adolescente ou seja ao invés de falarmos da resistência nessa pauta reducionista de direitos que estamos vivendo mas falar dos avanços que nós temos que propor eu acho que nesse sentido esse trabalho ele vai ser extremamente bem-vindo ele vai ser extremamente anetador e confortador por parte daqueles que estão sobretudo na linha de frente e que mais do que resistir é propor é buscar de fato o avanço e eu acho que essa iniciativa que vocês estão propondo esse coletivo esse conjunto de trazer a ideia de salvar o estatuto mas de colocar o estatuto de fato como instrumento como ferramenta e na fala da professora Estela eu lembrava a professora Estela como em 1984 a senhora sentava lá na praça da Sé e convidava os estudantes entre eles eu para conversar com os meninos e tentar provocar esse abraço que a Fran denuncia quantas pessoas morreram por falta de abraço e como esse processo de educação na prática na rua já era o início de uma prática do estatuto da criança e do adolescente e me veio o filme das primeiras reuniões que nós fazíamos com Antônio Carlos Rondos da Costa em memória Munir Cury Paulo Afonso Garrida irmã Maria do Rosário Lourdes Pistoli a Pedidão Luciano já na construção do ECR já naquela ideia nos primeiros embates de transformar a criança e aquele por vir já num sujeito num sujeito de direitos e esse tem sido na minha avaliação num debate que eu fiz esses dias na POS o grande problema da educação que precisa ser de fato educada aqui no sul externo é que a educação formal ainda não trata aqueles alunos como sujeitos de direito mas simplesmente os levam para esse processo social essa estrutura social calcada num modelo produtivo que só interessa para poucos que é uma educação altamente individualista e o ECR como diz a Goreta nos propõe uma outra sociedade nos propõe uma cultura uma ação uma gestão coletiva como faz o juiz Alexandre aqui em Janute Cabal e como todos nós deveríamos fazer e como a educação deveria fazer se a escola não que ela ensinasse o ECR ou que todos os alunos soubessem o ECR como um grande documento do ECR mas se a escola o gestor da escola ali naquele lugar naquele território ele fizesse a gestão daquele equipamento pelas diretrizes do ECR nós já estaríamos ao caminho de um processo de salvação inclusive dessa sociedade que teríamos de fato uma comunidade os alunos professores educados sobre a ótica de uma sociedade mais coletiva que é de fato que vamos salvar nós da cidade civil devemos fortalecer os foros porque se os nossos foros da cidade civil não tivermos fortalecidos os nossos conselhos os nossos equipamentos o nosso sistema de garantia ele também não estará garantido então agradeço a todos a vocês os autores parabéns eu acho que isso vem hoje numa data muito importante porque daqui nós estamos saindo agora para a Praça da Sé para fazer o movimento na rua contra a redução mas o estatuto hoje tem que ser a nossa proposta tem que ser a nossa utopia tem que ser a nossa grande maneira de luta para mim é um privilégio poder sentar e aprender com tantas pessoas com tanto conhecimento e com boa caminhada nessa área da militância e do direito da criança e do adolescente eu como vocês eu sou muito novo na caminhada mas quando nós deparamos com as nossas leis nós achamos que que país maravilhoso nós temos que país quando você olha mas quando nós vamos para a prática nós ficamos frustrados e ficamos bastante angustiados eu começo a minha caminhada num conselho dentro da APM de uma escola onde meus filhos estudavam vou para o conselho municipal de educação do município depois para o conselho municipal do direito da criança e do adolescente e a cada vez mais aí depois não compreendendo ainda o que é que acontecia com as nossas crianças e com os nossos adolescentes no município de Bragança Paulista fui ao conselho tutelar do município para entender fizemos um mapeamento dos problemas e como vocês muito bem sabem né não encontravam soluções para os problemas hoje estou vereador na câmara de Bragança Paulista militando dentro dessa área tentando entender como é que nós podemos ter dentro dos municípios exatamente isso que eu vim aqui ouvir hoje entender como é que nós podemos preservar o estatuto da criança e do adolescente e como é que nós podemos colocar esse estatuto em prática porque ele é lindo é maravilhoso mas quando nós vamos para a prática eu sei que são 25 anos de luta mas a gente fica assim um pouco um tanto quanto decepcionado exatamente pela efetivação né e hoje muitos municípios não tem o plano decenal que foi referido aqui nós estamos numa luta para construir dentro do nosso município nós não temos um diagnóstico do problema da criança do adolescente e até porque me perdoem talvez a minha expressão criança e adolescente não dá volta talvez é esse o nosso problema e quando muitos aqui falavam sobre o processo democrático e democracia será mesmo que a nossa sociedade está pronta para esse processo democrático será que a nossa sociedade participa realmente quando eu vi ali experiência das escolas de formação de rede e aí você começa com um bom projeto e a pessoa muda acaba seu projeto eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é isso é essa ansiedade é esse anseio de que realmente o estatuto da criança e do adolescente possa ser efetivo e que nós possamos salvar as nossas crianças e os nossos adolescentes obrigado e um parabéns a todos pelo trabalho nós estamos ainda dentro das gaiolas ensinando a ser passarinho né e passarinho ela fora esse é o grande discurso nós temos que começar a retirar a gaiola interna que nós temos em cada um que quer prender o outro né o diálogo aí de aprisionar o outro né de como eu tirar o outro de um processo e deixar ele em outro processo que não lhe serve mais mas ele acreditando que aquilo que é bom pra ele percebe isso né esse retrocesso aí é incapacidade política de análise de sociedade e nós temos que repensar que sociedade nós estamos vivendo essa do consumo da degradação né do isolamento né da violência né esse espanto geral que nós estamos vivendo agora né que a gente não esperava né mas hoje o ECA ele é o maior instrumento das possibilidades das crianças serem um novo sujeito da história essa criança que está chegando Pedro vai chegar mais uma neta pra mim Cecília Vitória o que essas crianças vão herdar é o que nós estamos deixando aqui essa história construída que precisa ser contada até como já dizia a a a a Lúcia é barroco se não me engano é até a história barroco pra ser esquecida precisa ser contada então o holocausto precisa ser contado a violência contra a criança da rua precisa ser contada a violência contra a mulher precisa ser contada a violência contra o negro contra o LGBT precisa ser contada recontada